O programa do governo federal para incentivar a economia no consumo de energia elétrica já vai trazer benefícios na conta de luz de janeiro. Segundo o Ministério de Minas e Energia, quem reduziu de 10% a 20% no consumo entre setembro e dezembro do ano passado, vai receber em média 4,5% de desconto na conta de janeiro. Ao todo, serão quase R$ 2,4 bilhões de desconto para os consumidores. O programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica foi criado para enfrentar a maior escassez hídrica da história do país. A economia total de 5,6 milhões de megawatts por hora corresponde ao consumo anual de estados como Paraíba e Rio Grande do Norte ou o suficiente para abastecer 32,8 milhões de famílias por mês. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.